E aí agora você falou aí, ah, rumor que tem um remake do Dragon White. Rumor, rumor forte. Então quem tá na minha lista aqui é o remake do Diamond e Pearl, tá? É o seguinte, cara, assim, eu não gostei pouco desse jogo não, tá? Eu gostei muito, só que tem uma, uma, é, Pokémon Shining Pearl e Brilliant Diamond, tá? É, eu não joguei o original, porque o Diamond e Pearl é o original, porque eu já fico cansei de falar isso, eu não sou de portátil, eu não tinha. Eu tive, o último Game Boy que eu tive foi o Game Boy, quer dizer, eu tive o 3DS, mas mal jogava, porque eu tentei de novo, eu tentei até com o PSP, eu tive o PS Vita, eu não consigo, portátil definitivamente não é pra mim. Então eu não joguei o Diamond e Pearl original. É, e talvez seja esse um dos meus gols, tem muito, porque a galera do, 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 na época, primeiro, quando saiu o primeiro trailer, todo mundo detonou os gráficos, que não era... Mas isso é de praxe. É, porque, por exemplo, o povo quis comparar com o Let's Go, Let's Go é diferente o estilo do gráfico, o, porque o Let's Go é tipo um remake espiritual dos primeiros, e eles fizeram um gráfico diferente, o gráfico do Let's Go é excelente, porque é o Pokémon Diamond e Pearl, eles fizeram um gráfico desse que chama, é Tibi, né, que chama isso aí, e, e a galera não curtiu muito, porque achou que tinha que ser mais parecido com o Let's Go. Aí criticaram também, porque, pô, tá bom, fez desse jeito, mas tá mais feio do que o Link's Awakening, por exemplo. Concordo, acho que o gráfico do Link's Awakening é bem melhor do que o do Pokémon. Só que, né, eu acho que hoje, talvez aí a história, é, salvou o Diamond e Pearl Remake, porque comparado com o que a Nintendo entregou no Scarlet Wild, isso aqui tá bom demais, né, essa que é a grande verdade. Então o Vagamundo detonou muito, porque eu gostava muito do original, tem isso também e tal, mas eu não joguei original. Então pra mim, cara, cara, eu gostei tanto desse jogo, porque, tipo, ele era pra mim um Pokémon Blue, né, só que é melhor, é evoluído, porque foi várias gerações depois. E fazia muito tempo que eu não jogava um Pokémon nesse estilo assim, porque o Let's Go é diferente, porque o Let's Go tem aquele problema que você não luta contra o Pokémon selvagem, é uma coisa que... Não é problema. Ah, eu acho problema, eu não gostei. Não é problema. Eu acho, pô, não gostei. São escolhas criativas diferentes. Isso, eu não gostei da escolha criativa, pô. Eu acho que tem que poder capturar Pokémon, né. E aí esse traz muito dessa coisa do passado que era, eu acho que o jogo é redondinho, e aí eu gostei de uma coisa que, por exemplo, uma coisa que me irrita nos Pokémon novos é que assim, quando são Pokémon, todo mundo cobra que tenha todos os Pokémon dentro daquele jogo, todos. E hoje são mais de mil. Mil Pokémon? Mais de mil, acho que chegou em mil e dois, sei lá. Essa criatividade. Não, não tem, por isso que os Pokémon novos são tudo uma porcaria, entendeu? Não tem criatividade, os Pokémon nos fazem qualquer coisa. Mas quando era época boa, tinham quantos? 150, foi a primeira, e aí depois teve 250, e aí, pô, foi legal. Aí depois, eles começaram a, toda a geração lançava 100 e mais, o outro era maneiro, o resto era porcaria. O Mewtwo ainda é o mais fodão? Não, assim, cara, da primeira geração até hoje, a Pokémon Compry usa o tempo todo os Pokémon da primeira geração, porque foram os que marcaram, foram os legais. Aí... A Thaís não gosta do Mewtwo. Não, adoro Mewtwo. Não é maneiro? Eu amo o Mewtwo, gente, não, é que falou, ele é ainda o mais... Aí eu, tipo, você tem Pokémon que é Deus, não sei. É, não, por exemplo, nunca é Deus, tem Deus, tem Deus. Tipo, o Arceus, por exemplo, o Arceus que é o Diamond Pro, ele é Deus. E o Pikachu, o quê? Eu vi o filme do Arceus, eu vi o filme do Arceus, realmente, ele é Deus, né? Ele é Deus, foi essa minha cara, eu amo. E aí, o que que esse jogo tinha? Esse jogo já tinha, nessa época, já tinha 400 anos de Pokémon. E o que que esse jogo faz? Eu não sei se isso era comum, não sei, eu não joguei porque eu não jogava portátil, mas o que acontece? Quando você joga o Pokémon, ele só tem 100 e... Eu acho que são 150. Pra você capturar no jogo, só tem 150. Então, você faz... O jeito pra você completar Pokédex, pegar 150, é redondinho, é bonitinho, os lendários. Porque tem Pokémon que só tem um no jogo, que não é lendário, mas só tem um. Tem Pokémon que é difícil de achar e tal. Mas só tinha esses 150, se eu não me engano. E depois que você captura os 150, você desbloqueia os outros 400 do mapa. E aí depois, aí libera. E aí o mapa fica com todos os Pokémon e você vai atrás deles. Então, foi gostoso de completar Pokédex. E eu completei, peguei os 400 cacetadas aí do jogo. Fiquei que nem um maluco procurando a Aerodactyl, que foi um inferno. Eu ficava me verberrando com o jogo, que eu não aguentava mais. Não, ele pegava o meu Switch. Tipo, você tá jogando? Eu vou pegar aqui Pokémon. Porque a gente pega sempre versões diferentes pra gente conseguir fazer o trade. Faz sentido. Porque assim, Pokémon é um grande álbum de figurinhas. É isso. Você vai completando o álbum de figurinhas. A graça é isso. Mas é, mas é isso. A graça é isso. E você nunca consegue todos de uma run só. Você tem que trocar, né? Os iniciais. Ele meio que te obriga a ter as versões... Tem pacote que você compra no Nintendo Switch, duas versões do Pokémon. Tipo, ah, compra aqui, tipo... E é quanto? 600 reais? Aí eu não sei, né? Não, não. É só a soma dos dois. É cento e tantos dólares, né? Mas aí tem isso. Então, na época que a gente tava jogando, tinha hora assim, ah, você tá jogando? Não, então eu vou pegar Pokémon aqui. Aí ele catava o meu Switch. Aí ele fazia aquele malabarismo gigantesco pra ficar fazendo a trade dos Pokémon. Fiz tudo. E peguei todos os... Eu só zerei, gente. Eu não fui nessa... É, peguei todos os... Todos. E aí tinha lá que tem o Underground, né? Eu nem sei se no original tinha. Que no Underground tinha uns minigames pra você achar os Pokémon... Cara, engolia aquilo ali. Cara, fiquei maluco. Ficava vendo lista de como capturar os bichos, a mecânica dos troços. O negócio de fazer filho. Porque você... É nesse que tinha o Underground? Ah, fazer filho. É, é. Porque você tem que pegar... Porque tem o Pokémon e tem o Pokémon Baby. E que é, tipo, a evolução anterior. E aí vários... Não tinha evolução anterior pra você achar no mapa. Você tinha que cruzar os bichos pra poder fazer o ovo. Ficar que nem o maluco fazendo os ovos. Fiz ovo pra cacete. O meu Dito, coitado. Porque o Dito é o que vira qualquer Pokémon. Então ele transa qualquer Pokémon pra fazer o ovo. E aí o Dito lá, ó. Trabalhou o Dito. Tá Dito. Uma acertada violenta. Dito foi uma acertada, meu Dito. E aí... E foi, cara. E assim, cara. Eu tive uma experiência fantástica. Eu me engolhi esse jogo. Só parei quando eu peguei todos os... E o jogo apanhou. Hã? E o jogo apanhou. O jogo apanhou. Muita crítica. Muita gente fala mal dele. Esse gráfico assim, meio... Né, bonequinho. A galera não curtiu e tal. Eu achei tudo foda também. Pô, mas sabe que louco? A Taís falou um bagulho agora. Olha como desbloqueia curiosidade e vontade de jogar nos bagulhos mais aleatórios. Não gosto de Pokémon, nem... Assim, longe disso. Mas você falou do álbum de figurinha. Isso pra mim desbloqueia o quê? O sentimento de colecionar. Mas é isso. Tem isso nesse... Que é a parada do Pokémon. E já me dá interesse em jogar. Olha da onde veio os interesses. Um bagulho completamente aleatório. Não, Zeca, porque você tem a Pokédex, né? A Pokédex fica ali. Quando você encontra um Pokémon, tipo assim, você lutou com alguém que tem. Aí fica na Pokédex a estrada, o cara lá, mas do lado tem um espacinho de Pokébola. E fica cinza. Se você captura o bicho, fica a Pokébola vermelha ali, entendeu? Então, e aí você vê um monte de Pokémon que você não captura na hora, sabe? E aí fica aquela merda incompleta ali, você fica desesperado. E tem uns que fica uma interrogação, porque você nunca viu. Esse é pior ainda. Você fica maluco querendo pegar. E aí, cara, pra descer a Pokédex, tudo completinho. Nossa, já tô tendo um negócio só de lembrar. O Pokémon Siren and Pearl, ele tem nota 73 do MetaCritic, MetaScore, e 5.15 da comunidade. User Score. Então ele realmente foi martelado. Foi bem criticado, e eu simplesmente amei esse jogo, mas assim, muito. E foi, né, porque lançou o Aseus, lançou esse, eu amei os dois, aí veio o Scarlett e o Valet, Deus me livre. Mas eu gostei. É, mas eu gostei demais desse jogo, assim, muito mesmo. E, cara, eu amei, muito, muito. Ah, mas eu gosto também. Mas é isso, cara. Quando eu gosto, não dá, não tem como fugir. Não, exato. Você gostou, velho, senão não adianta nem fingir. Você tem que fazer, sabe uma coisa, quando é ruim e você gosta, assumir que é ruim. Claro. E assumir que você gosta de coisa ruim. Mas esse eu não acho ruim não, tá? Então. Você não concorda com as críticas? Discordo completamente das críticas. Esse aqui eu amo e acho bom, muito bom, muito bom. Pô, assim, caguei. Eu acho, eu não amei e acho ruim não. Tem uns que eu gosto e acho ruim. Não, esse eu acho bom pra mim. Esse não tem nem discussão. Não, não tem, não tem.